É de beautiful tonight Fala aí rapaziada, beleza? Mano, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo E galera, no vídeo de hoje aqui, mano, vamos trazer mais um vídeo de atualização aí pra o canal, cara E mano, sem muita enrolação, dessa vez aí, a atualização amor pelo CFAL, cara Sim, isso é o nome da atualização, por incrível que pareça Mas enfim, cara, essa atualização aí chegou no nosso Crossfire no dia 3 de junho de 2015 E veio aí com novas armas, novos mapas e novos eventos, como de praxe, toda atualização tem que vir Rapaziada, nessa primeira parte da atualização aí, cara, veio 5 armas, mano E 4 delas no Mercado Negro de CP na mesma caixa, que foi a caixa do Dia dos Namorados E cara, essa caixa aí tá com uma super promoção, tá ligado? 4 armas em uma só caixa, velho E pelo preço padrão de quando vem mais de uma arma na caixa Que no caso, 1300 de CP, então mano, é mais chance pra você ganhar A primeira arma da caixa aí, velho, é essa que vocês estão vendo aí na gameplay A M4A1 Silence Pink Crystal, cara Essa arma aí, muita gente tava dizendo que ela ia vir de AP, tá ligado? Pelo fato dela ter Crystal no meio E pelo fato da sua skin, que é muito parecida com as armas de AP Cara, na mesma skin dela aí, chegou também a Desert Eagle Pink Crystal Que também, pelo fato de ter Crystal no nome parecer muito com as armas de AP Tava muita gente falando que era de AP E rapaziada, uma curiosidade sobre essas duas armas Tanto a Desert Pink como a M4 Pink Mano, ela só tem 2 CF até agora No nosso CF e no CF China Cara, a terceira arma que chegou aí, mano Foi a MP7 Rosita, mano Essa arma que, mano, todo mundo adora Todo mundo gosta de jogar na MP7, né? Essa arma com dano fantástico, incrível E por último, cara, a última arma aí da caixa, velho Chegou a WM Rosita, mano Uma curiosidade sobre essa sniper, velho É que em outras versões de CFs, tá ligado? Ela vem aí com 15 balas, cara Assim como a WM Magma, a WM Ferrugem Outros CFs tem 15 balas Mas infelizmente quando vem pra o nosso CF Vem com 10 balas Essas 4 armas aí, velho Completam a caixa dos namorados A caixa lá com a super promoção 4 chances em uma só Por último, a última arma aí Que chegou nessa primeira parte da atualização Foi a tão sonhada e tão esperada, cara A WM Rust Ou a WM Ferrugem, velho E veio aí no mercado negro de GP Isso é o que a galera queria Finalmente aí Um AWM de 10 balas Que você pode adquirir através de GP Tá ligado? Tem muita gente esperando isso, tá galho? Tem muita galera cansada aí de tá quebrando o combo no meio, tá ligado? Pra dar reload, mano Assim como a WM Rosita, como eu falei A WM Ferrugem e outras versões de outros CFs Tem 15 balas, tá ligado? Mas quando vem pra o nosso CF Infelizmente aí os caras reduzem Colocam 10 balas Mas cara, mesmo assim não perde o brilho da arma Pelo fato dela ser uma arma de GP Muita gente, eu tenho certeza que muita gente Tava precisando de uma WM aí de 10 balas, cara E outra coisa Pra quem não sabe Ela tem aquela animação de Ferrugem, tá ligado? É a mesma animação da FR e F2 Ferrugem Quando dá o reload Você dá o reload com ela Sai tipo uns pozinhos assim de Ferrugem Muito show Cara, e pra mim Essa WM Ferrugem aí Dessa atualização Que foi a arma mais custo-benefício, tá ligado? A melhor que teve aí Com relação a custo-benefício E na segunda parte aí da atualização Que vai acontecer no dia 15 de junho, mano Vai chegar aí mais 3 novas armas, velho A Jackhammer Chamas Ou a Jackhammer Hellfire Como ela é chamada em outros CFs E mano, a Mouser Chamas Que também é Mouser Hellfire Como em outros CFs E por último Eu acho que essa arma, cara Ela tem muita gente falando E muita gente querendo pegar Querendo testar Querendo ver o review dela É as facas sombras E mano, eu só digo uma coisa Eu vou fazer o review dela aí Esperem Então rapaziada Como vocês viram aí Essas foram as armas que vieram na atualização aí Completo na atualização Amor pelo CFL E cara, geralmente Vem mais armas do que isso, tá ligado? Essa atualização aí Não foi marcada por muitas armas Diferente de outras aí Mas cara, deu pra quebrar o galho Pra galera fã de mapas, tá ligado? Chegou aí dois novos mapas E principalmente Pra galera que é fã de modo sombra E modo lâmina mortal Chegou aí o mapa criogênese Que é um novo mapa aí Que se trata de um laboratório E cara, agora a gente pode jogar modo sombra nele É um mapa que eu curti bastante, hein? E pra você que curte Modo lâmina mortal Chegou aí O já conhecido mapa resort, cara Que é aquele mapinha lá Que tem o patinho, tá ligado? Que você pula e o pato faz zoada Que antigamente era modo zumbi Agora ele tá disponível Pra o modo lâmina mortal, véi Outro mapa Que é um dos mapas Que eu ainda jogo Rapaziada E como de praxe tá aí, cara Toda atualização Vem os eventos, né véi? Nessa atualização aí Vem o evento ZP bônus especial, cara Que é se você colocar ZP Do dia 1 ao dia 5 de junho Você ganha 10% de ZP Em cada compra E cara, se for sua primeira compra Você ganha 50% de ZP, moleque Então vai, se for Se tu nunca comprou ZP Essa é a hora de comprar É, o outro evento É com relação às armas aí Do mercado negro É aquele evento De ganhar arma do mercado negro E receber os 50 mil ZP bônus Os 30 primeiros ganhadores De alguma arma Da caixa dia dos namorados, mano Você ganha 50 mil ZP bônus aí O último evento É o evento Brasil Mega Arena, cara Que vai do dia 4 ao dia 7 de julho Jogue 5 partidas completas Durante os dias do evento No mapa Criogênese E receba a RPK Águia Rubro por 7 dias, cara Você recebe a RPK Logo após o evento Rapaziada Minha opinião Sobre essa atualização, cara Foi mediana, tá ligado? Nem foi aquela atualização Boa demais Nem ruim demais Eu acho que O que deixa ela ainda Um pouco melhor É pelo fato De ela ter trazido aí A WM Ferrugem No mercado negro de ZP, né, velho Que eu acho que Essa é a melhor arma Dessa atualização Uma arma principal Que eu acho que Mais gente vai querer, tá ligado? Mas, mano A atualização mediana Já teve melhores Mas também ela não é a pior Beleza? Mano, foi esse aí O vídeo da atualização Se você gostou Deixa aquele joinha maroto Que é pra nos ajudar Mano, o canal Ultimamente tá dando Mano, tá show, tá ligado? Eu peço até que Vê esse vídeo Pra um coleguinha teu, mano Tu tá no Facebook No YouTube, mano É só copiar o link E via pra ele Marca ele Se tiver no Facebook E é nóis Vai me ajudar muito Beleza? Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Lá eu posto várias coisas, mano E é nóis Tamo junto Falou, fui E valeu, papangu Até mais E valeu, papangu Tchau Tchau